Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Maru e galera, tô trazendo pra vocês mais um vídeo aí de The Forest Não sei se vocês lembram, mas no vídeo passado eu tava mostrando pra vocês o que a gente tava construindo E mais ou menos as ideias do que iria ser Bom, lá embaixo vocês podem ver ali, a gente conseguiu terminar lá a nossa doca E a gente fez o que vai ser mais ou menos aí a nossa base A gente fez o alicerce lá E daí a gente vai precisar mais ou menos aí de 242 madeiras, né? Ou seja, é bastante coisa, mas a gente vai jogar em 3 amigos, né? Então vai ser bem diferente, vai ser bem diferente não, né? Vai ser bem fácil, né? Assim penso eu E o seguinte galera, e daí a gente vai fazer muita coisa A gente vai fazer uma super base, né? O nosso amigo lá, o JJ Cunha, tem umas ideias maneiras aí A gente ainda não colocou elas em prática aí ainda Mas assim que possível a gente vai tá fazendo aí Alguma coisa aí, e espero que vocês gostem Lembrando que você que gosta dos vídeos aí de The Forest E você que gosta do nosso canal aí, não esquece aí de deixar aquele like Pra ajudar marotamente aí na divulgação E se você gostou mais ainda do vídeo, cara Não se sinta aquado aí E compartilha aí nas redes sociais de vocês aí, beleza? E você que não é inscrito aí Que tá prevendo o nosso vídeo pela primeira vez aí Cara, não esquece Se inscreve aí no canal Pra não perder nenhuma atualização E voltando ao jogo Meus brothers Ficou de noite aí, né? E de noite eu não gosto muito de jogar No The Forest Porque é muito tenebroso Então a gente vai aí Dormir Lembrando aí que eu tô jogando com aquele modo ativo lá O Regrowth Né? Que é pra gente Pra gente botar a madeira mais fácil Porque senão fica muito difícil A gente quer fazer muita coisa Então a gente não consegue Vamos ver se a gente consegue dormir já aqui, ó Pra gente fazer o nosso trem Não consegue? Vamos ver aqui Útil Eu não sei porquê A gente não pode dormir Eu não sei porquê Que tá bugado E eu tô pegando fogo Igual um doido Eu não sei porquê, galera Mas eu não consigo dormir Eu queria saber porquê Deixa eu ver Eu posso salvar Mas eu não posso dormir Ou seja Não sei Qual é o bug Mas beleza Eu vou descer aqui Pelo seguinte, galera Eu quero ver se eu faço Eu quero ver se eu faço Seguinte Como a gente A gente tem carrinhos aqui embaixo Só que a gente não consegue Levar o carrinho É A gente consegue descer o carrinho Mas não consegue subir Então o que eu tava pensando A gente fazer aí uma A gente fazer tipo uma pontezinha Depois a gente consegue E ó, galera Aqui vai ser Vocês podem ver Que a gente fez já um alicerce Quer dizer Vai ser uma coisa bem bacana Eu acho que tá pequeno Mas se tiver pequeno A gente pega e A gente vai aumentar Esse negócio aí Mas eu creio que Pra eu Pra eu comer Eu acho que vai tá Vai tá bem legal Deixa eu ver se eu tenho Uma coisa pra comer aqui Um gelantezinho aqui Eu tenho um chocolate aqui Então o negócio É o seguinte, galera Deixa eu dar uma olhada aqui Nas construções aqui Ver o que a gente vai Fazer aqui Deixa eu ver aqui Vamos ver aqui Qual que é a opção Aqui Foundation Custom Floors Não vai ser isso aqui Vamos ver Eu acho que Vamos só dar uma olhada aqui Aqui são escadas simples Aqui Custom Stairs Vai ser mais ou menos Isso aqui Que a gente vai precisar Deixa eu dar uma olhada Aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Acho que a gente pode fazer Acho que fazer uma escada aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Se a gente consegue virar Isso Aqui 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 mais ou menos Aqui Vamos virar ela Aqui Beleza Deixa eu apertar o L Aqui agora Aqui Aqui Mais ou menos Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Não era isso que eu queria fazer Mas tudo bem Vamos dar uma olhada aqui Vamos ver se ela vai chegar ali Aqui Vamos fazer o seguinte Fazer ela virada aqui Assim Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vai ficar mais fácil Ai Meu Deus Que susto Como é que pode Meu Deus Eu quase Tive um infarto Aqui Meu Deus O grito do cara Foi Foi tenebroso Esse jogo aqui Galera Sozinho A não ser que o cara Seja muito superman É Muito Embaçado Eles dão uns berros Ai Que olha Você fica Doido Eu Vazei por aquela coisa E sabe né A gente pula na água E fica de boa De boa Na canoa Eu não sei Por que eu não posso salvar Galera Vamos dar uma olhada Vamos esperar um pouco Aqui Deixa eu ver Um trem Aqui Eu acho que ficou Muito baixo Cara Eu acho que ficou Muito baixo Essa nossa Essa nossa Escada Acho que a gente Vai ter que refazer Eu acho Ela Vamos dar uma olhada Ali Acho que a gente Vai ter que Deixa eu ver Ela ficou bem baixa Fazer essa escada Eu estou achando Estranho Que ainda não apareceu Nenhum Amiguinho nosso Pelado Mas é bom Não falar muito Que vai Que numa dessas Que eles aparecem Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver É que você está Na calmaria Você está ligado Você não está escutando Nenhum barulho Nada Daí de repente Vem Esse grito Doido Você pensa o que Da vida É lógico que você vai Vai se assustar A menos que você seja Um robô Ciborgue Para você Não se assustar Com esses pelados Com esses doidos De pedra Vamos dar uma olhada Aqui de novo Se a gente consegue Fazer de novo Essa nossa Bendita escada Eu vou colocá-la Aqui Mais ou menos Aqui Ó Mas está ruim De ficar Está ruim De enxergar Como é que a gente Vai colocar Deixa eu ver Acho que eu tenho Que colocar Mais para cá Eu acho Deixa eu dar uma olhada Deixa eu virá-la aqui Aqui Eu acho que aqui Vai dar legal Aqui Ela não dá certo Ah Entendi Acho que Acho que tem uns Doido aí Eu acho que agora Ficou certo A live lá Estão passeando Ali Você viu galera Só Só a cabecinha Do maledeto Mezenga Só que eu acho Que ele não viu Nós não Ele está passeando Daqui a pouco Vai ficar de dia Daí a gente sobe Lá Sossegado Se ele vir aqui Nós damos uma Uma machadada Na mente dele Para ele ficar ligado Vocês estão ligado Que nós somos muito brabo Nós somos medos Mas nós somos brabo Então Isso é o que importa O resto A gente vai Levando aí Devagar Para a gente Não se estressar Né galera Vamos esperar Ficar de dia E tal E bem sossegado Olha lá Vai ficar Com certeza Daqui a pouco Vai ficar de dia E aí A gente vai ficar Mais de boa É não sei Se eles entraram Mudando alguma coisa Galera Não sei Porque eu estou No modo de No modo cooperativo Né Eu estou No modo cooperativo Mas é Eu sempre Entrei no cooperativo E sempre salvei A menos que eles Mudaram agora A menos que eles mudaram Eu não estou sabendo Mas Vamos esperar Aí ficar de dia Esperar ficar de dia Para a gente Continuar o game Aí A lua já foi embora Vamos esperar agora O nosso amigo Sol Voltar aí Para a gente ver Se a gente consegue Chegar lá Em segurança E salvar Lá está vindo O nosso amigo Solzinho Lá O nosso amigo Solzinho Está ficando de dia Aí beleza Aí sim Aí que eu me refiro Aí a claridade É a nossa amiga Então a claridade É Top 5 Deixa eu dar uma olhada Aqui Vai ficar legal Deixa eu ver Aqui 15 madeirinhos Deixa eu ver Aqui Ah legal Acho que vai ficar bom Eu acho que vai ficar Top Cara você jogando forest Você praticamente Entra dentro do jogo Entendeu Então assim Você se imagina lá dentro Você imagina esse jogo Se ele Chegar a ser Jogável pela realidade virtual Nossa Vai ser A experiência Muito tensa Eu Particularmente Não tenho interesse De experimentar Mas enfim Quem sabe Tá tudo limpo Aqui Tá tudo tranquilo Tá tudo sereno Foi todo mundo Foi todo mundo Embora Dá uma chuvinha Pra nós encher Os nossos trens E acabou Aqui A nossa Fogueirinha Também E Esse Ó É que Na verdade Passou a noite Ele voltou Algumas Não voltou Muitas Mas voltou Algumas Vamos dar um save Aqui Vou aguardar Pra dormir Ah Eu vou entender O que acontece Com esse jogo É louco Louco Mas beleza Galera Espero que vocês Tenham gostado Desse Pequeno Vídeo Eu sei Que não Teve Nada De ação Teve Apenas Um Cagaço Do nosso Amigo Maru Mas enfim A gente vai trazer Vídeos Com certeza De muita Ação Já fazendo Essa Nossa Base Acho que Agora Dá pra Descer Eu acho Que eu vou Fazer Outro Mas de Dia Porque Aqui Pelo Jeito Deixa eu ver Não sei Se vai Dar Pra Chegar Aqui E Descer Deixa eu Dar Uma Olhada Aqui Mas Acho que Eu acho Que vai Dar Certo Eu acho Que vai Dar Certo Pelo Menos Pra A gente Descer Aqui Pra A gente Dando Pra Descer Carrinho Fechou Deixa eu Fazer Um Test Aqui Deixa eu Pegar O Carrinho Aqui Cadê A Carriola Vamos Pegar Aqui O Carrinho Só Pra A gente Testar Nossa Como Eu Vou Testar Nossa Foi Mal Não Não Ligue Não Beleza O Vídeo Vai Ficando Por Aqui Galera Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Você Gostou Deixe Aquele Like Beleza Deixe Comentário Também Se está Gostando Da série Se quer Que A gente Mude Alguma Coisa Se Quer Que Seja Mais Longo Vídeo Mais Curto Com Mais Ação Menos Ação Beleza Espero Comentário De Vocês Beleza Aquele Abraço E Até O Próximo Vídeo Galera Valeu